Com a chegada do ministro Gilmar, nós temos um quórum de oito, e eu tenho um processo na pauta que só falta o meu voto, o voto de desempate, na de 2.416 da relatoria do ministro Eros Grau. Eu aprego, portanto, esse processo de ADI 2.416, requerente Partido dos Trabalhadores, requerido governador do Distrito Federal. Só resta o meu voto e o voto é o seguinte. Voto de desempate. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida liminar, ajuizada em face das expressões seguintes, aspas, venda direta ou mediante, fecha aspas, constante do artigo 2º, dispensada a licitação presente no parágrafo 1º do mesmo artigo 2º. Venda direta ou prevista no inciso 1º do artigo 10, dispensada a licitação constante do parágrafo 2º do artigo 11, e a expressão, aspas, podendo a escolha recair sobre pessoas especializadas não, fecha aspas, constante do parágrafo 1º do artigo 15, bem como o artigo 14 da Lei Distrital nº 2.689 de 2001, que, dentre outras disposições, autoriza a alienação sob a forma de venda direta a ocupantes de áreas públicas rurais do Distrito Federal. O requerente alega, em síntese, que essas expressões autorizam a alienação de terras públicas sem licitação e que a lei cria um conselho de fiscalização com competência para autorizar a alienação e a ocupação de áreas regularizadas, composto por pessoas não integrantes dos quadros da administração, o que, no seu entender, representaria a venda de bem público por particulares. A lega ofensa ao artigo 22, inciso 27 da Constituição, uma vez que a norma atacada versa sobre normas gerais de licitação, que são de competência privativa da União, bem como violação ao artigo 37, inciso 21 da Constituição, em especial o princípio da impessoalidade, da legalidade e da moralidade. Iniciado o julgamento do mérito da presente ação, no dia 20 de junho de 2007, o ministro Eros Grau, relator, votou pela improcedência do pedido, sendo acompanhado pela ministra Carmen Lúcia e pelo ministro Sepúlveda Pertence. O ministro Ricardo Lewandowski votou pela procedência do pedido. Naquela sentada, o ministro Ayres Brito pediu vista dos autos. Na sessão do dia 16 de junho de 2010, portanto, deve haver algum engano, deve ser 2011, porque a outra foi 20, não poderia ser dia 16 de junho. O ministro, na sessão seguinte, o ministro Ayres Brito votou pela procedência parcial do pedido para declarar a inconstitucionalidade apenas nos artigos 14 e 15 da lei distrital. No mesmo sentido, votou a ministra Ellen Gracie. O ministro Marco Aurélio e o ministro Celso de Mello votaram pela procedência do pedido. O ministro César Peluso acompanhou o relator no sentido da improcedência do pedido. Assim, em relação às expressões venda direta ou mediante, constante do artigo 2º, e dispensada a licitação que consta do parágrafo 1º do mesmo artigo 2º e venda direta ou que é prevista no inciso 1º do artigo 10, dispensada a licitação prevista no parágrafo 2º do artigo 11, seis ministros se manifestaram já pela improcedência do pedido, uma vez que o ministro Ayres Brito e a ministra Ellen Gracie declararam a inconstitucionalidade apenas no artigo 14 da lei distrital. Nesse ponto, portanto, quanto ao artigo 14 da lei distrital, houve empate no julgamento, razão por que o processo foi suspenso para a colheita do meu voto. Esse é o relatório. Eu passo a votar. Eu reafirmo a minha posição, já externada no julgamento da ADI 2.990, em que eu fiquei vencido na companhia do ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que o artigo 37, inciso 21 da Constituição, determina que as alienações promovidas pelos órgãos da administração pública, em virtude do princípio da indisponibilidade do patrimônio público, devem ser efetivadas obrigatoriamente mediante processo de delicitação. Naquela ocasião, eu ressaltei que a exigência de licitação é corolário dos princípios da igualdade perante a lei da impessoalidade ou da moralidade administrativa. Assim, a lei distrital, ora impugnada, quando permite a venda direta ou a dispensa da licitação na alienação de bens públicos rurais, a meu sentir, ofende o disposto no artigo 37, inciso 21, da Constituição Federal. Ademais, como bem ressaltou o ministro Ayres Brito, o conselho criado pelo artigo 14 da Lei Distrital nº 2.689 padece do vício de inconstitucionalidade, por quê? Tendo competência para autorizar o arrendamento ou a concessão de lotes rurais, bem como a alienação, a legitimação, o arrendamento ou a concessão de terras públicas rurais, é composto, esse conselho é composto majoritariamente por particulares, pessoas não integrantes da administração pública, que podem ter interesse direto nessas operações. Eu compartilho, portanto, do entendimento do ministro Ayres Brito. E com essas breves considerações, eu julgo integralmente procedente o pedido. Aqui, senhores ministros, nós temos um... A situação é a seguinte. Pela constitucionalidade dos dispositivos impugnados, votaram o ministro Eros Grau, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Sepúlveda Pertence e o ministro César Peluso. São cinco votos. Pela constitucionalidade dos dispositivos impugnados, exceto do artigo 14, votaram o ministro Brito e a ministra Ellen. E pela inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, haviam votado o ministro Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello. Há, portanto, com o meu voto, há sete votos pela constitucionalidade de todos os dispositivos, exceto do artigo 14, há três votos pela inconstitucionalidade de todos os dispositivos e há cinco votos pela inconstitucionalidade do artigo 14, bem como cinco votos pela constitucionalidade, o que eu estou desempatando agora pela inconstitucionalidade. Eu acho que nós temos inconstitucionalidade particial, principalmente do artigo 14, não é? O artigo 14. Porque consegue-se a maioria dos seis que a Constituição exige, porém, parcialmente. Sim. Exceto o artigo... Não votam, nesse caso, nem a ministra... Ministro Pertence, a ministra Rosa também, ministro Teori não vota. Só faltava de V. Exª, portanto. Então, a proclamação é essa. Inconstitucionalidade do artigo 14. Mas essa lei vai ficar muito capenga, não é? Porque os outros, infelizmente... Declarar a inconstitucionalidade do artigo 14. Exatamente isso. Julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 14. A relatoria do acordo fica comigo. O relator, inclusive, já deixou a corte. Não, eu acho que o ministro Lewandowski também julgou totalmente procedente. Relatoria do ministro Lewandowski. A redator do acordo, o ministro Lewandowski. E da razão do...